Queria dar uma dica pra vocês que tá me ajudando bastante e eu sei que pode ajudar muitas de vocês também. Tô até aqui já aberto no meu computador, deixa eu até mostrar pra vocês, ó, está aqui. E a dica que eu quero dar pra vocês é a Cupom Mania. Ela tá até aqui já instalada a extensão do meu navegador pra facilitar na hora de eu fazer as minhas compras. O que que é, gente? Basicamente, a Cupom Mania é um site e uma extensão do seu navegador aí pra quando você for fazer as suas compras na internet, você está comprando por ela. Você entra no site, olha aqui pra vocês terem uma noção. Cupons e cashbacks em duas mil lojas. Economize na sua compra usando os melhores cupons de desconto cashback. Isso vai me ajudar bastante no enxoval do neném, as mãezinhas aí de plantão que estão fazendo enxoval. É uma dica pra vocês, tem milhares de lojas aqui, lojas totalmente confiáveis com cupons de desconto e cashback. Todos os cupons de desconto aqui são válidos, estão funcionando. Os cashbacks caem diretamente na sua conta do Cupom Mania e assim você pode estar, a partir de 20 reais, sacando pra sua conta bancária e você pega esse dinheiro em mãos. Pra quem não sabe o que é cashback, é quando você compra alguma coisa e você tem parte desse dinheiro de volta. Por exemplo, aqui na Americanas tem 3,5% de cashback de volta e mais 40 cupons de desconto. E você vai ver qual aí é o melhor pra você estar utilizando e aí você faz a sua compra. Por exemplo, olha pra vocês verem. Na Natura, gente, tem 8 cupons disponíveis e 5% de cashback. Então, o valor que você comprar, você tem 5% de dinheiro de volta na sua conta do Cupom Mania. Um máximo, né, gente? Tem várias lojas aqui. Lembrando que realmente todas as lojas são confiáveis e os cupons também são válidos. Uma dica pra vocês é deixar já instalado no seu navegador, porque quando você estiver comprando, quando você entrar num site aí, numa loja online, se ele tiver algum cupom disponível ou cashback, ele vai estar te alertando e te avisando aí no seu navegador. Então, uma dica aí pra vocês hoje, vou estar deixando aqui abaixo. Se vocês entrarem, se cadastrarem, vocês já vão ganhar 5 reais aí na sua conta da Cupom Mania. Entra, faz a sua conta aí e já garante esses 5 reais pra você acumular mais 15 com cashback e recolher aí esses 20 reais, né? A partir de 20 reais você já consegue estar sacando. Então, vou deixar aqui na descrição o link pra vocês. Começando um vídeo aí pra vocês. Começando aqui no supermercado. Cheguei, vou comprar algumas mínimas coisinhas só pra tomar de café da manhã amanhã, não tem nada. Aí eu fui lá na minha mãe, que hoje eu deixei o neto na parte da tarde lá. Na verdade, eu tava lá. Aí o neto quis ficar, ele ficou um pouquinho. E aí eu cheguei lá agora pra buscar ele. E ele tava dormindo com a minha mãe, os dois dormindo juntinho lá no quarto no ar-condicionado. Aí eu fui e aproveitei e corri no mercado, que eu ia vir no mercado com ele. Mas é isso, ele ficou hoje, acho que eram umas 3, 2 horas, 12 e meia, quase 3 horas a hora que eu fui embora. Deixei ele lá e ficou até agora. São 7 e pouco. Aí ele está dormindo, mas a minha mãe e eu vim aqui no mercado. O Paulo tá aqui. Ainda tá mais pra lá do que pra cá. Tá um pouco passando mal ainda. Né, meu amor? Pouco. Cheguei aqui, parece que tomou cachaça. Que deve... Tá de ressaca. Tá de ressaca. E é isso, vamos entrar agora. Ó, a gente veio numa conveniência aqui. Tô gravando com a GoPro, ela é pequenininha. Então é mais fácil de gravar. Ó, gente. Mas, ultimamente, é tão ruim em todos os lugares. Então, pegar aqui um queijinho. Presunto. Ó, gente, pegou a banana. Nós pegamos um presunto à mussarela. E a gente vai pegar mais coisa, né, Marcia? Pãozinho. Pão, né? Pesnadinha. E umas coisinhas pra ter em casa. Ó, uma belzinha de leite que eu gosto. Banana, linguiça de trama. E não tem uma belzinha de leite. Só pequenininha mesmo pra comer. Ah, a bolacha assim, amor. Ó, você acha que eu largo? Pegando um pacote menor desse, né? Tá, mas muito grande. Muito grande. Petinha, Bruneta. Essa é gostosinha, não é? É. Ou é pequenininha? Mais pequenininha pra eu. Ai, grafinha. Ah, um pãozinho. E aí? Olha o pão sem casca. Doze casapadas. Não ia arrancar a casca. Não ia arrancar a casca. Não ia arrancar a casca. Se for problema. Ó, o puma. Leite um pouquinho. Esse de cá. R$6,50 esse daqui, ó. Ó, pra cá tem mais. Deixa eu ver a data de validade. R$29,00 do 1. Venceu? Não, hoje é que dia? De 22. Dá tempo de comer. Não dá? Sete dias? Até 29 do 1? Do 1? Não. Ah, tá vencido. Tô vencido aí. Ó, gente. Essa marca aqui. 22 do 3 esse aqui. R$8,19. Só que entre R$8,19 e pegar um pão da puma, que é R$8,49, eu prefiro um da puma, que eu acho muito mais macio e saboroso. Ó, 25 de março esse aqui. Esse aqui tá mais moreninho. Ó, gente. Vai ser esse aqui mesmo. Ó, 25 de março. E vem nove pães, pares de pães. Dois pães. Oi, leite. Leitinho pra sua bezerra. Ó. Esquecemos o leite, gente. Olha pra vocês ver o preço. Ah, não. Pensei que ia estar mais caro pra Cajula. Tá barato. Mas o... Ah, não. Pensei que era o outro. E tá lá aqui. Tá lá aqui R$3,99 também. Dois leitinhos. Amor, vem. Gente, tamo em casa. Oi. Você tá olhando a geladeira nova? A gente vai olhando a geladeira. Ó, quer ver, gente. Mamãe. Você quer? O que você quer? Mamãe não pode ficar te pegando assim, não. Olha lá, ó. Ah. Ah. O freezer é embaixo. Olha aqui em cima, aqui, ó. Cuidado com a cabeça, hein. Uh, bonita. Gostou? É legal? Olha que linda, gente. É, vai ter aqui dentro. Mamãe vai pôr. Ainda não tem nada, não. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Aí, ó. Aí. Ainda não tem nada, não. Isso aqui é pão? Ah, pão congelado. Eu acho que eu vou congelar aí de novo. Falta guardando a Kombi. Fecha, mamãe. Fecha. Lá na minha mãe gravei um pouquinho pra vocês, porque tava com o celular e tava 1% descarregou. Na hora que descarregou, acabou a gravação. E aí, agora eu tô em casa. Eu esqueci de desligar essa geladeira lá. Mamãe, mamãe. Ela tinha desligado ela na hora que chegou. Uma seguidora até comentou. E aonde eu postei pra vender também, tem uma pessoa que comentou, né? Que é a pessoa que segue aqui. Falou, nossa, você vai vender geladeira estragada? Que não funciona? Gente. Se geladeira não funcionasse, nem eu tava usando, né? E aqui se vendem geladeira até pra tirar a peça, né amor? Tem pessoas que compram geladeira baratinha pra tirar a peça pra vender. Eu não vou vender uma geladeira que tá funcionando. A pessoa que comprar, troca as borrachas. E se for do interesse dela, troca as gradinhas que tá quebradas. Pronto. Tá funcionando plenamente. Ó. E aí tem que regular ela também, porque ela tá torta, mas esse regula é ali embaixo ali. Né amor? Ui. Ó, vou começar a arrumar. Trouxe ela pra cá, daqui a pouco a gente rasta essa pra lá, pra fora. Ó, dois. Olha aí. Olha aí. Gente, grudou em mim, tá igual ontem. Não quer me deixar. Oi. A mamãe já virou pra você poder escolher o que você quiser. O que você quer? Pega o que você quiser. Deixa aí, vai lá. Gente, se eu saio, ele quer eu de volta. Olha a bagunça que eu já fiz nada disso aqui, tava dormadinho com isso aqui. Aí, gente, eu vi que a minha salgreda não tirou nem um plástico dela. E aqui, ó, tinha um papel do lado falando que tinha que tirar o plástico. Por conta da temperatura da geladeira. Aí, então é que tá novinha, né? Aí eu vou tirar esse plástico aqui. Aqui da frente já tirou. E eu vou tirar esse estranho aqui, que fica feio, e colar atrás dela lá, no lugar que fica escondido. É isso. Aí eu vou limpar. Veio até um ovo de brinde. Tava caindo. Na hora que eu abri a geladeira, ele tava correndo aqui, ó. Aí eu coloquei ele aqui. Aí eu vou limpar ela. É, você não quer mais não, Neto? É? Essa tampinha é só, esqueci que tinha quebrado. Essa tampinha daqui. É de queijo, da Nune. Aí, cuidado, meu filho. E ali tem que limpar também. Deixa a mamãe fechar. Tem que limpar ela todinha. Isso. E essa daqui, eu vou tirar as coisas dela. Passar um paninho nela, mais ou menos. Que que é isso? Opa? Ah, deve ser minha salga que mandou papel pra mim. Ela sabe que eu gosto. Tipo, de tamarindo. Sempre que eu vou lá, tem. Então é aquela que mandou. O que que eu disse pra vocês, gente? Já tá pedindo a mão pra ir lá de novo. Ai, meu amorzinho. Te amo tanto. Queria poder ficar sozinha com você. O dia inteiro. O que que você quer? Pega aí pra nós brincar. Tá, papai. Ah, eu pegar? Vou pegar esse urso, tá? Urso do casamento da mamãe. Mamãe. É? Duas bolas? Põe lá, ó. Nossa, gente. Essas bolas é um imprem. Ele joga elas pela casa inteira. Depois ele vai juntando quando eu mando. Mas ele quer mexer elas todinha. E é isso. Ele quer que fique assim, ó. Por perto. Se sair de perto, ele chama de volta. Gente, a minha pastora chegou aqui e aí o portão tava trancado, travado, né? É, abriu puxando assim, tá, 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 tá. E aí elas entrou e a Aninha falou assim pra mim, tchau. Aí eu cheguei lá e falei, ué, o que que tá acontecendo? Só deixou o povo aqui e saiu. Ai, vai ser bom que eu consiga organizar, gente. Fernandinha, Netinho e isso. Ainda brinca. Tá fechado, mamãe. Tá travado. É assim mesmo. Não fecha mais, não. Fecha. É, fecha, mas tem que destravar agora pra fechar. Entendeu? Lá em cima, orelhinha. E aí, agora, eu vou continuar mexendo aqui. Que susto, gente. Abre ela pra você ver. Ela é maior demais. Nossa, não é a minha. Não, a sua é maior, mas assim, olha que linda também, Cris. Ela tem até a luz azul dentro dela. Deixa eu mostrar pro pessoal. Nossa, que linda. Olha o gelo. O gelo aqui, ó. É, aí faz assim, ó, pra cair o gelo, ó. Ó, vai lá. Vem cá. Vem cá, Fernandinha. O que é isso aqui? Onde é sujou a geladeira já? Não, a Nini pegou sim. Eu vou limpar ela agora. A luz lá de dentro tá azul. Esse aqui é onde é sujou a geladeira. Já é. Lindo, né? Gostou? Tô muito chique, né? Controle do refrigerador. Vou colocar no mínimo, gente, porque tá vazia. Aí eles deixaram aqui, porque vai ter reunião lá. Aí as crianças não podem participar. E aí eu vou... Ai, só um detalhezinho. Acho que sai. Ó, cuidar dela, né, gente? Novinha. Ó lá, vai escolher um desenho lá pra vocês assistirem. Não deixa o neto ver isso, não, tá, Cris? Ele come. Mamãe! Oi! Vai lá, vai lá. Deixa eu agora arrumar alguém. Ah, vou pegar a roupa pro palco. Pera aí, amor. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E agora eu coloquei para bater, vou estender. Gente, a minha, nesses últimos dias, eu limpei as grades e eu só não limpei as portas. Vou tirar isso daqui. Tá vendo que essa aqui tá suja? Tinha chocolate ali também. E aí só não limpei as portas. Essa daqui precisa descongelar, né? Essa daqui precisa descongelar o freezer. Essa daqui foi a polpa, tá? Minha sogra mandou. E aí é isso. Aí aqui, gente, eu já tô organizando. Deixa a mãe fechar, né? Tá ligada a geladeira. Não pode cair dentro. Fecha. Ali já finalizou, falta só uma peça. E aqui tô colocando agora, ó. O Paulo tá lavando e eu tô secando e já colocando. Daqui a pouco a gente organiza juntos. Assim, né? Organiza o que não tem, né? Porque só vai ter como organizar o dia que tiver alguma coisa. Mas eu coloco o que já tava na minha geladeira. Gente, são... Que horas, amor? Meia-noite agora, né? Ô, amor, cuidado. E a gente tá aqui estendendo. Ó, colocando ali os pães de boca. As coisinhas do Gael, papai. Isso aqui era do Neto já, gente. Ó, bolorada. Eu vou usar o... A que boa, ver se sai. Tem dois boloros feios desse jeito ali. Do nada, assim. Ó, tudo limpinho, limpinho. É, parece que deu certo o molho, gente. Além daquilo ali que já estava mofado. Ah, chegaram. Os pais. Tá aberto o portão. Chegaram aqui, só levaram as crianças. Porque eu creio que tá tarde, né? E aí... O Neto chorou. Abriu um berreiro quando viu eles entrando. Acabou, acabou. Querendo eles. Aqui eu coloquei todos os panos de boca. Alguns estão assim, ó. Mofados também. Não vou colocar pro Gael usar. Vou colocar pra tirar a poeira da casa. Mas é igual eu falei pro Paulo. Na hora que eu estiver passando, eu vou passar o pente fino nas peças. Aí aqui tá tudo limpinho. Ó, cobertinho. E ficou super cheiroso, gente. Porque esse sabão em pó, ele já é perfumado. Ó. Tudo limpinho. Esses estão todos limpinhos. Não tem nem nada manchado aqui. Então as primeiras coisinhas do Gael... Já foi. Ainda tem mais panos, é claro. Mas as primeiras coisinhas tá aqui. Coisinha que eu ainda nem senti novo, né, mamãe? Ó. Tô aqui, gente. Na baiga de minha mãe. Ó, baigão. Ó, gente. Minha casa ainda tá uma baguncinha? Ô, meu amor. O que foi? O papai vai trocar a fraldinha. E mimi. Mimi? Quer mimi? Ô, meu Deus. O que é que eu pego, amor? Ai, gente. O vizinho. Quer mimi? Vamos deitar aqui. Vem? Agora, gente, vou colocar vocês aqui em cima. E vou gravar. Colocar nas coisas lá dentro da geladeira. Mostro pra vocês como é que vai ficar. Ah, vou aproveitar e tomar minha vitamina aqui. Porque eu não posso esquecer. Hoje é terça-feira. Vitamina digestante. E a cápsula centímetros. Que é o tratamento capilar. Na gravidez, a gente cai bastante cabelo, né? E ela que ajuda na diminuição da queda, no crescimento também. É o que tá me salvando agora e vai me salvar bastante no pós-parto também. Tchau, tchau. Vamos lá. Oi, quis dormir não? O que você quer? Não pode ficar com a geladeira aberta, meu filho, já tá ligada. O que você quer? O que você quer? Isso aqui? Isso aqui é esse? Tô mostrando isso porque o outro não tá enxergando. Isso aqui é esse? É? Isso aqui é banana? Banana. Primeira vez que ele falou banana, gente. Hoje ele falou tanta coisa nova, né amor? Hoje ele pediu pra abrir as coisas. Banana? Não, não, não. Que gostoso. Não, não, amor. Essa é diferente, papai. Não, 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 não. Que ama, não, não. Ó, gente, já arrumei a geladeira também. Deixa a mamãe. O neto não sai de frente da geladeira. Ó, ficou assim. Aqui as polpas de tamarindo, o feijão. E aqui a linguiça que a gente comprou agora. E a mandioca. Que tinha quatro pedacinhos de mandioca junto. Que estranho. Tem esse pão também que minha sogra mandou e falou que tá rabão. Pra congelar ele, não sei o que. Aí eu vou deixar ele aqui embaixo, já que não tem muita coisa. Mas esse pão é de hoje, viu amor? É de hoje, tá massinho. Dá pra fazer o pão, o presunto não sai lá com ele. Fica novo? Ah, tá, então é isso. Aí, mas eu vou deixar ele pra fazer torrada. Fazer, deixar ele secar e fazer torrada. E aí acabou. Só ficou bagunça aqui, ó. Ah não, essa carne aqui. Mas tá muito congelada. E esse extrato de tomate que o Paulo guardou dentro da latinha mesmo. Então, é isso. Ó, acabou. Aí tô com as costas doendo demais, gente. Engaixei demais. Aí ficou linda. Olha isso, que graça. É outra coisa, né amor? Agora eu não entendi aquilo ali, ó. Não ligou. Aquela luz. Não tá ligando, por quê? Ela tava ligando. Agora não tá ligando mais. Tinha uma luz ali, ó. Oi, pra você ver. Ela tava ligando agora, tinha visto ela ligar. Estranho, gente. Pessoal, vim cá finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí. Vocês viram como ficou a organização da geladeira. Descobriu o mistério da luzinha azul. Não tá estragado. É um tal de vitamina power que ele fica com uma luz azul nas frutas e nas verduras, mesmo com a geladeira desligada, pra manter a vitalidade. Mesmo que você desliga essa função, ela liga sozinha de novo. Oi. E aí, por exemplo, agora mesmo ela já tá ligada, ela liga sozinha. Mas quando a gente fizer uma compra e ela tiver as coisas pra encher, pra gravar pra vocês, realmente uma organização da geladeira, eu gravo e aí a gente faz tudo bonitinho, sabe? Colocando as coisas no lugar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E de me acompanhar também lá no Instagram, pra vocês não perderem nada do que eu posto por lá, tá bom? Um grande beijo, quem com Deus? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!